oi boa noite escurid novamente aparecendo por aqui por Hive vou fazer um pequeno vídeo a respeito a uma pintura é uma pequena ilustração que trata de tipo menino que está mesmo perdido na floresta que está tratando de buscar uma coisa coisa mas pronto obviamente depois de perceber de fazer esse vídeo em português trata de variar se chegasse a conseguir algum português por aqui pronto olha cumprimentos cumprimentos de quinta da conde quinta da conde vale pronto é um vídeo basicamente curto vamos basicamente vou fazer um sketch daquele que é momento que é neste caso um maninho com um bosque é assim eu acho que disto trata-se o mundo da ilustração da pintura trata-se de ver os carretos trata-se de superar-te cada dia mais e pronto porque desse coisa que tu consiga expressar pai então vamos facilitar vamos utilizar os comandos para criar uma imagem neste caso vou selecionar uma folha de 1000 por 1000 com 3937 megapixels pronto vamos empregar um o 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